Olá meninas, tudo bem? Vocês viram no título do vídeo que é a resenha de hoje, é com essa máscara Big Impact da Avon. Gravei o início do vídeo, mas agora ao finalizar a edição, vi que mais uma vez eu perdi parte da gravação. Porque eu gravo o vídeo com a câmera e o áudio com o celular. E às vezes eu lembro de ligar a câmera e não ligar o celular. Outras vezes, ligar o celular e não ligar a câmera. E nesse início aconteceu isso. Esqueci de ligar a câmera. Quando eu lembrei, começou a gravar depois que eu já tinha falado a Bessa. Vai começar agora meio que já falando da máscara, só pra vocês entenderem. Eu já pedi o microfone dessa câmera, mas ainda não chegou. Então, por enquanto, tá desse jeito. Tomara que da próxima eu lembre. Então, se você quer saber mais detalhes sobre essa máscarazinha aqui da Avon, continue assistindo o vídeo. Espero que vocês gostem. São quatro máscaras pra cílios, cada uma com uma cor, cada uma com seu objetivo, função. Cada uma sendo representada por uma youtuber, uma digital influencer. Eu já testei a laranjinha, inclusive tem duas, uma tá vazia, outra ainda tem produtinha aqui. Se tornou uma das minhas favoritas da Avon. Eu adoro. O aplicador é ótimo de espalhar o produto. Não borra tão fácil. Vou deixar o link aqui da resenha pra quem não conferiu. E a que eu trago a resenha pra vocês hoje é a versão Impact. Big Impact. Na cor pink, representada pela Maga Moura. Essa daqui eu ganhei da loja Cheiro Bom Presente. Essa máscara tava 18, se eu não me engano. E eles me deram de presente. Já sabem que eu sou louca da máscara. A lagem dela é pink. Marque Big Impact Avon. Seu aplicador já é mais grossão, ó. Ele tem essa curvatura aqui que meio que acompanha os cílios. Na base ele é um pouco mais fino, mas no topo ele é bem mais grosso. Essa versão promete curvar os cílios e dar mais volume. Tendo alta resistência. Já que ela é a versão à prova d'água. Eu não sou fã de máscara à prova d'água. Eu gosto das opções resistentes. Que você quando lava com sabonete facial, aplica um demaquilante e com facilidade ela sai. Então eu prefiro praticidade. Aquelas resistentes que eu uso, fico durante o dia, na hora de tomar banho, removo tranquilamente. Mas o que aconteceu de eu trazer essa aqui, primeiro que eu tava com vontade de conhecer. Segundo que eu não tinha visto que ela era à prova d'água. Aí cheguei em casa, vi, enfim. Óbvio que eu não ia deixar de usar, né? Aqui na caixinha basicamente diz isso que eu passei pra vocês, ó. Aqui diz. Aumente o volume dos cílios em mais de 141%. Exageraram. Criando um efeito alongado e explosivo. A máscara Big Impact Extra Volume à prova d'água traz todos esses benefícios e 24 horas de duração. Sua fórmula especializada aumenta o volume, não forma grumos e deixa os cílios definidos. O seu aplicador tem um formato único que molda e alcança todos os cílios, proporcionando um volume surpreendente. Já testei por algumas vezes, vocês já acompanharam aqui em tutoriais, lá no Instagram, conforme fui usando. Então meio que já tenho uma ideia formada. Mas aqui vocês vão conferir a aplicação antes e depois e a resistência que é o principal. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção quando eu abri essa máscara é a sua textura. Ela é extremamente encorpada. Encorpada a nível de ter cuidado pra não empelotar. As cerdas dela são bem curtinhas, espassadas não são tão juntas. Vou aplicar aqui a primeira camada. Eu notei que o produto em contato com esse aplicador acaba deixando os cílios mais espaçadinhos, mais espalhados. Não deixa tão fininhos, separados, quanto aquele aplicador da Make B que eu testei recentemente. Primeira camada de máscara. Olha o destaque que dá. Como eu disse pra vocês, é notável a diferença pra aquela versão da Make B, né? Que alonga. Ela já deixa o produto mais espalhadinho. Parece que dá uma esfumada nos cílios. E curva mais do que alonga. Então vamos para a segunda. Eu acho que não vou nem aplicar três com essa daqui. Por quê? Além de ser a prova d'água, de ser mais chatinha pra tirar depois. Ela pode empelotar porque essa textura dela é um cremoso pra seco. Inclusive, é uma máscara que seca bem rápido. Mas com duas já dá um resultado bem interessante. Me digam aí o que vocês acharam. Na minha opinião, é o que eu falei pra vocês. Ela curva bem e deixa os cílios meio esfumados. Com um aspecto de mais volume, de mais cílios. E eu acabei de aplicar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá seco. Vou aplicar agora do outro lado. Pego desde a raiz aqui com aquela base mais retinha. Terminar aqui. Vou mostrar o resultado pra vocês das duas. E a gente vai fazer o teste da água. Essa eu também aplico embaixo. Mas com muita cautela. Porque esse aplicador grossão pode fazer um estrago se a gente não tiver calma. Então, pego a parte curvada. Bem de leve. É uma máscara que eu tenho usado já nas minhas rotinas de makes. Que atende essas questões de dar um volume. Não um volumão. Mas um volume. Quanto à resistência de todas as vezes que eu testei. Ela atendeu com louvor. Inclusive, em alguns stories, eu usei lenço demaquilante. Que promete ser a prova d'água. Pra remover essa máscara junto com vocês. E como vocês conferiram. Não removeu por completo. E daí que eu tive que complementar com água micelar bifásica. Com água micelar que promete remover meio que a prova d'água. E dessa forma sim, removeu. Daí sim, removeu. Na minha opinião. Pra quem gosta de máscaras. A prova d'água. Que dá esse resultado que eu mostrei pra vocês. Eu acho que é um belo investimento. E já que ela promete ser a prova d'água. Um jatinho de água não pode faltar. Mas vamos lá. Muita água. Muita, muita, muita. Ninguém vai fazer isso, né? A não ser que você pegue um temporal. Você se jogue dentro de uma piscina. São casos isolados. Mas enfim, ó. Já era pra ter dado uma escorrida, né? A gente já viu aqui com outras opções. Que prometiam até então ser a prova d'água. Que não resistiram a isso. Deixa eu pressionar aqui. Nossa, tá começando a entrar dentro do meu olho. Ó, vocês estão vendo? Ela não tá escorrendo, mas ela tá saindo meio que esfarelada. Ó. Mas tô tendo que pressionar bastante também. Pressionei bem os olhos. E ó. Tá saindo mais aqui agora. Então assim, ela é resistente. Ela é a prova d'água. Mas não esse nível de tacar muita água na face. Ainda tive que frisar bastante os olhos. Se eu não frisasse tanto, eu acho que não ia sair com tanta facilidade. Mas ainda assim, eu considero ela com uma boa resistência. E essa foi a resenha de hoje. Resenha sobre a máscara Big Impact da Avon. Se você gosta de vídeo de máscara. Se você gostou dessa resenha. Deixa aqui seu gostei pra eu saber. Compartilha com a gente a sua opinião. Se você já testou essa máscara. Vou ficando por aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.